É muito importante reforçar para todos vocês que a testosterona, como eu vinha dizendo há pouco para vocês agora, ela é um hormônio que está muito longe, mas muito, 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 muito longe de ser apenas um hormônio de cunho sexual. Ela é um hormônio, talvez o hormônio mais prevalente do homem, o hormônio masculino, mas que as mulheres também têm, e hoje a gente vai focar na questão masculina, mas talvez seja o nosso hormônio mais anti-inflamatório que a gente tem dentro do nosso corpo. E as principais doenças, eu já comentei com vocês aqui, todas elas têm a mesma origem, todas elas são de cunho inflamatório. Então a gente já comentou em outras lives, a gente já conversou com vocês aqui a respeito de um termo chamado inflamaging, relacionando a inflamação com envelhecimento, né? É inflammation com aging, então essa junção dessas duas palavras mostrando. E sempre que a gente fala em envelhecimento, né, talvez as pessoas que não estejam habituadas ainda a transitar por esse meio nosso, acham que existe algum tipo de tratamento para não envelhecer, não é isso, gente, não é isso. Não levem essa questão ao pé da letra. Quando nós falamos a palavra envelhecimento, nós estamos simplesmente nos referindo àquela fase da nossa vida onde a gente começa a experimentar uma queda na nossa qualidade de vida. e justamente os momentos onde começam a se manifestar todas as doenças características do processo de envelhecimento. Então que doenças a gente pode incluir nisso aí? Depressão, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, câncer, Parkinson, Alzheimer, demência, enfim. Todas essas doenças que na ótica da medicina cartesiana é quase que inevitável que a gente venha a desenvolver ao longo da vida. E uma coisa importante também quando a gente fala a respeito de hormônios, de quedas hormonais, é que quando a gente fala essa palavra hormônios, talvez venha na cabeça das pessoas, assim, num primeiro passo, numa primeira etapa, logo a questão dos hormônios sexuais. Mas quando a gente fala nessa palavra hormônios, eu não estou me referindo apenas aos nossos hormônios sexuais, eu me refiro a todos os nossos hormônios. Então nós temos, como eu já falei aqui, hormônios cerebrais, tiroidianos, gástricos, pancreáticos, adrenais, enfim. E o que a gente busca na realidade é um equilíbrio entre todos esses hormônios, porque a gente não pode, de forma alguma, pensar em um hormônio de uma forma isolada, uma ação pontual dentro do nosso corpo. Por exemplo, ele atua aqui nesse ponto e daquilo ali ele não passa, não. Qualquer desequilíbrio hormonal em qualquer local que seja do nosso corpo, ele começa a desencadear uma sequência de alterações e respostas que vai acabar atingindo uma gama de outros hormônios, de outras substâncias aí, muito importantes, tendo o poder não apenas de levar, em muitos casos, à mortalidade, mas também, principalmente, à morbidade, que é uma coisa que a gente se preocupa muito também. Então, a nossa intenção, quando a gente fala em corrigir a inflamação, em combater o inflamating, é simplesmente fazer com que as pessoas consigam envelhecer sem desenvolver as doenças características do processo de envelhecimento. Eu falei há pouco para vocês aqui. Talvez o homem seja o único animal na natureza que ele vai, nasce, cresce, daqui a pouco ele adoece e passa uma boa parte da vida dele para poder morrer. Na natureza, você não vê isso. Você pode observar que na natureza, vamos dar exemplo aqui de uma águia, um dia antes dessa águia morrer, se ela vier morrer de senescência, de processos relacionados à velhice, ela ainda está voando, está caçando ali o seu sustento, o seu animalzinho para poder comer e se alimentar. E isso não acontece com o homem, né? O homem, às vezes, tem ali um problema, uma doença, se ele for morrer ali com 80 anos de idade e tiver uma doença importante aos 60, ele vai passar 20 anos da vida dele com uma qualidade de vida péssima. E a testosterona, ela tem a ver com essa situação? Ela tem tudo a ver. Porque também vocês sabem, a gente já comentou por outras vezes, que o nosso corpo, ele tem uma capacidade de restauração e reparo celular relacionado à época da nossa vida, à nossa idade. E não por acaso, essa capacidade de restauração e reparo, ela vem acompanhada daqueles momentos onde a gente tem capacidade de produzir mais ou menos hormônios. Então, repetindo aqui para vocês, que vocês já estão habituados a ouvir falar isso aqui, se a gente for comparar uma conta bancária até os 20 anos de idade, o nosso corpo deposita mais do que saca, entre os 20 e os 30 é o maior equilíbrio, e a partir dos 30 anos a gente começa a sacar dessa conta mais do que aquilo que a gente deposita. Mas isso não implica, de forma alguma, que ali naquela época de idade, entre os 20 e os 30 anos de idade, dependendo da maneira com que a gente vem tratando a nossa saúde, a nossa cronobiologia, a nossa alimentação, a gente acaba desenvolvendo também declínios hormonais importantes. E a gente vai compreender alguns deles hoje aqui, em que isso pode implicar no desencadeamento de doenças até precoces, até antes dos 30 anos de idade. A gente está acostumado a ver na televisão aí pessoas jovens que morrem de morte súbita, muitas vezes, né? Então, a gente tem que entender que na grande maioria das vezes, uma das primeiras manifestações da inflamação crônica subclínica é a morte súbita. Então, muitas vezes a gente vê aí pessoas jovens de 30, de 28, de 30 e poucos anos, que estão ali jogando o seu futebol, tem um rapaz, alguns anos atrás, aqui desfilando lá na Fashion Week em São Paulo, e de repente caiu morto, teve uma morte súbita, infartou ali, caiu. Então, é preciso que a gente atente para essa situação e que a gente investigue. A grande diferença desse nosso modelo aqui, é que quando a gente chega um paciente na nossa frente, a gente não vai esperar que esse paciente deflagre uma doença para a gente começar a tratar. O que a gente busca, na realidade, são pequenos marcadores ali, tanto clínicos que isso a gente consegue observar muito bem, mas também marcadores laboratoriais, que começam a sinalizar para você de uma forma muito precoce. Falaram, olha, cuida de mim agora, porque senão daqui a pouco eu vou desenvolver um infarto. Cuida de mim, porque senão daqui a pouco eu posso levar um AVC. Cuida de mim, porque eu estou caminhando, eu estou progredindo em direção ao câncer. Então, todas essas pequenas alterações, muitas vezes subclínicas, a gente consegue intervir, o que é muito diferente de um diagnóstico precoce. Então, vamos lá. Vocês sabem muito bem que a gordura visceral, ela é um órgão completamente autônomo no que diz respeito à produção de citocinas inflamatórias e de outros hormônios também. Ela produz uma série de substâncias hormonais, mas principalmente citocinas inflamatórias, que vão levar a esse processo aí do desencadeamento, do start das doenças, do processo de envelhecimento. Mas a gordura abdominal, ela produz também uma enzima, que para nós homens, para as mulheres também, mas principalmente para nós homens, ela é uma enzima muito chata e meio complicada. Por quê? Porque a grande função dela é de transformar grande parte da nossa testosterona em hormônio feminino, tanto no estradiol quanto na estrona. Esse estradiol, por sua vez, também pode ser convertido em estrona. E aí, o que acontece? Nós homens não estamos acostumados com o excesso de hormônio feminino. Então, quando esse hormônio feminino começa a aumentar dentro da gente, muitas vezes ele vai se impregnar no nosso cérebro e vai nos transformar em pessoas extremamente irritadas, sem paciência, o que faz com que a gente se comporte exatamente igual a mulher na época do TPM. Então, aquilo que a tua filha, que a tua namorada, que a tua esposa ou que a tua mãe, muitas vezes, experimenta durante alguns dias por mês, você começa, numa situação dessa, a experimentar o mês inteiro. E não tem quem aguente viver com a pessoa 30 dias do mês, estressada, tensa e tal, né? Porque isso aí é o que a gente chama de predominância estrogênica. Eu já estou até adiantando um pouquinho da conversa da sexta-feira, mas na sexta-feira a gente vai focar muito mais em mulheres, tá? E aí, o que acontece? Quando esse processo de obesidade acontece, mesmo ali no processo da adolescência, eu posso atrapalhar com que essa criança, com que esse adolescente entre na sua fase do estirão. Porque essa criança entra naquela fase de desenvolvimento, trazendo uma série de problemas, e até mesmo a teromatose precoce, como vocês vão observar aqui. Eu posso, já peguei muitas vezes aqui no consultório, jovens de 20, 21, 22 anos, com níveis de testosterona muito baixos. E além disso, completamente sintomáticos, com alterações importantes de deficiência, de insuficiência de testosterona. A síndrome metabólica é um assunto tão importante que ela deve ser abordada por qualquer especialidade médica. E isso é a grande beleza da fisiologia. A fisiologia não depende de especialidade médica. Qualquer médico, independente da sua especialidade, ele pode e deve entender de fisiologia hormonal e de bioquímica para poder compreender o surgimento das patologias, das doenças. Isso aí pode ser tanto na dermatologia, quanto na ortopedia, quanto na cirurgia, quanto na clínica médica, quanto na cardiologia, quanto na própria endocrinologia. E esses artigos que eu vou trazer para vocês hoje aqui, todos eles foram retirados de revistas, ou de cardiologia, ou de endocrinologia. E que são as especialidades que deveriam estar muito, 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 muito preocupadas em dominar completamente a testosterona, dominar a fisiologia da testosterona. São as especialidades que mais lidam com as complicações relacionadas à testosterona. A urologia também é uma delas, que é muito importante, isso interessa muito aos urologistas também, tá? Então, dando seguimento, como é que a gente poderia classificar aquilo que nós chamamos de síndrome metabólica? Ela tem uma série aí de sociedades aí que colocam os seus parâmetros, mas talvez um dos parâmetros mais importantes e mais utilizados no mundo afora foi esse que foi definido aqui no painel de tratamento de adultos do Programa Nacional de Educação sobre Colesterol. Então, isso aqui ele fala o seguinte, que para você, nós temos ali cinco fatores, que para você poder classificar uma pessoa como síndrome metabólica, você precisa ter pelo menos três desses cinco fatores presentes nesse homem, né? Uma mulher também, mas vamos lá, isso aqui hoje nós estamos falando de homem. Então, você tem que ter obesidade central. Lembram que eu falei para vocês que estava lá no Brown Hood, que era o livro de cardiologia, o livro texto, que uma circunferência abdominal maior do que 102 centímetros no homem se caracteriza como uma urgência para a síndrome metabólica? Pois é. Então, já prepara a fitinha métrica aí, vai medir a sua cintura, você que é homem, que está aí do outro lado. Se tiver maior do que 102, já começa a abrir seu olho. O nível de triglicerídeo tem que ser maior do que 150, os níveis de HDL tem que estar abaixo de 40 miligramas por decilitro, uma pressão arterial maior do que 130 por 80 e uma glicemia de jejum plasmática maior ou igual a 100 ml por decilitro. Então, se você tiver pelo menos três desses cinco fatores aí relacionados, você já pode classificar esse homem aí como portador de uma síndrome metabólica. E isso tem que ser tratado sobre a pena, não apenas de aumentar a mortalidade, mas também de aumentar absurdamente a morbidade desse homem. Então, vamos lá. Então, vamos lá.